Você já pensou em morar em um hotel e pagando o preço do aluguel de um apartamento comum? More no Hotel Transamérica Prime e desfrute de todas as vantagens de ter um apartamento mobiliado. Com troca de roupa de cama, arrumação e faxinas semanais, canais de TV fechada, internet rápida, é muito conforto. Academia, piscina com raia, anexos de restaurante e salão de beleza. Simplifique sua vida pagando a partir de R$ 1.800 mensais e mais nada. O valor já inclui condomínio, energia, água, gás, tudo. E você ainda pode usar o Pay Per Use do café da manhã. Um excelente custo-benefício, né gente? Venha morar no Transamérica Prime, o novo ponto da cidade. O hotel fica na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, em frente à FAAP. Ligue já, porque são poucas unidades. Música 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 Música